Agora sim, estamos ao vivo para todo o território nacional e eu só tenho a agradecer a sua audiência. Muito, muito obrigado a você que nos deixa entrar na sua casa, no apartamento, no sítio, na fazenda, no seu estabelecimento comercial. Muita gente nesse momento está no barbeiro, o barbeiro com a lâmina aqui, ele olhando para a televisão. Pode contar que esse pescoço é bom. Bom, o Elis, Zé Saca perguntou, a gente vai trabalhar amanhã? Eu disse, por que não? Não, porque é jogo do Brasil, eu digo, você foi escalado, você foi escalado. É, o Tite lhe chamou, o Tite vem. Eu não falei nada não. Não, o Tite lhe chamou. Eu nunca ouvi dizer que jogo do Brasil é vinte seriado. É, está achando que é cenário público? É. Já comprou duas garrafas de cana, um quilo de caramujo, já está preparado. Já comprou garrafa de cana, ué? E desvence na casa dele, com telão, com tudo. Eu digo, ô, lindo. Vamos trabalhar não, meu Vipavito, ver. Os jogadores já estão tudo bem. Perdendo ou ganhando, eles estão tudo bem, a aposentadoria está garantida. A nossa, ainda não. Pois não, Elis? É, olha, acabaram de ver a escalação, o seu nome não está lá não, tá? Não é? Futebol, solzinho. Vai bater uma bolinha. Vai bater uma bolinha, vai. Não piore as coisas, por favor. Não tente piorar. Eu estou tentando sair da situação. E você, por favor, não beba antes de vir trabalhar. Queria folga amanhã, antes de jogo. Queria folga para assistir jogo. Azuliro também, não foi assim? Azuliro. Ele disse, amanhã é jogo, né? Eu cheguei para ele logo antes. Você foi escalado. A pergunta é louco essa. Ele está de folga amanhã? O Zé? Parabéns. Está vendo aí? Achei o jogo. Você e o Caio. Batei bola, né? Se aquela piscina fala nem, Zé. Mas é assim mesmo. Pois é, Azuliro chegou. Amanhã é futebol, Brasil, né? Eu só vi. É. Aí, né? A gente tem que ir para o Hexa, né? É. E eu, com a frente do pagamento, dia 5, né? Tem que arrumar dinheiro, né? 10% de salário, negócio de dezembro, né? Mas Hexa é Hexa. Taça é taça. Nem mais nem mais, né? O importante é torcer pela Lé. Mas tem o jogo. Tato. Tato. Juntos.